Vamos saber o que os nossos alunos acham. A Catiane disse assim, eu não sei explicar, as brigas acontecem, parece que tem alguma coisa nesta pessoa que irrita, mas ao mesmo tempo tem algo que atrai e é mais forte do que tudo. A Raquel disse, eu sou exatamente assim e é muito chato, do nada sai uma briga e tudo acaba ali, mas depois sempre voltamos. A Alice disse, a falta de entendimento e a demora para mudança de comportamento faz com que casais que se amam discutam. E o Denis, por que vivem agindo com a emoção? Eles deixam que os seus sentimentos fiquem a flor da pele e os dominem, por isso vivem brigando, temos que usar a cabeça.